Sou Matheus Frizo, tenho 25 anos, fiz as categorias de base no Corinthians, no São Paulo, subindo profissional no Grêmio, acabei passando por Atlético Goianiense, Vitória, Botafogo do Rio, o último clube era o Tombense, e agora chego ao Coritiba muito feliz, muito motivado. Cheguei há poucos dias e encontro uma estrutura que me agrada muito, que me deixa muito feliz, muito motivado, clube que me recebeu muito bem. Cara, me anima muito o projeto, porque encontrei um clube extremamente organizado e com metas muito claras, né? Me agrada muito e eu estou muito motivado de estar aqui hoje. Tive a felicidade de ser campeão dessa competição e venho para cá muito motivado para ter esse ano coletivo novamente muito bom, né? Começando pelo Campeonato Paranaense. Então, o torcedor e o grupo podem esperar de mim um cara muito trabalhador, disciplinado, e que está disposto a esse projeto vencedor e quero passar, deixar esse legado vencedor aqui no clube. Então, pelo grupo que eu tenho visto essa semana, a gente tem grandes condições de cumprir as metas do clube. Acredito que eu tive uma base muito boa, então passei por grandes clubes e sempre fui acostumado a vencer, né? Então, cheguei ao profissional e consegui participar também do Campeonato Gaúcho e ser campeão pelo Grêmio, consegui ser campeão da Série B. No Tomás também a gente foi campeão da Copa Inconfidência. Então, venho aqui com a mesma mentalidade de vencer, venho aqui para trabalhar. Então, sou um cara que sou fissurado pelo trabalho, pelo dia a dia. Quero evoluir ao máximo em todos os aspectos. Quero vencer, quero vencer. Minha meta é vencer nesse clube tão grande e fazer o Curitiba voltar a um lugar que nunca deveria ter saído. Esse momento de preparação acho que está sendo muito produtivo, né? São poucos dias de trabalho, mas muita intensidade. Vejo um grupo muito qualificado, uma comissão técnica muito qualificada. de boas ideias e acho que tem tudo para dar certo. A expectativa para esse ano é muito boa. Tem sido muito intenso os treinamentos, muito puxado, mas agora é hora da gente se preparar, se conhecer cada vez mais para entrosar o mais rápido possível, para começar o Campeonato Paranaense já da melhor forma possível. Torcedor Coxa Branca, sou o Matheus Frizo e espero fazer junto com o grupo um grande ano, começando pelo Paranaense, e que juntos possamos comemorar o grande objetivo do clube nesse ano, em novembro, comemorar o nosso acesso e com muitas vitórias durante a competição. Valeu, abraço! Tchau! 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 Tchau!